Na área do 11º Batalhão de Polícia Militar, a Operação Atena também foi desencadeada. A unidade garante que haverá palestras e outras atividades para conscientizar alunos, professores e pais sobre a importância da segurança escolar. As representantes do batalhão esclarecem o assunto. Coloca elas para falar aí para a gente, Jairão. E na área do 11º Batalhão, iremos potencializar as ações. A operação é uma ação estratégica e integrada, que visa a proteção e o bem da comunidade escolar, prevenindo a violência e promovendo uma cultura de paz. Para o sucesso da operação, nós contamos com o apoio de toda a comunidade escolar, com essa rede de apoio, com ações importantes como a não disseminação de fake news e, como sempre, com a polícia militar, com as ações preventivas e com a presença nas escolas.